We're new friends, but you know that I do nothing and I'm nothing, I'm the one So why would we show us? Only been invited Oi, oi, meus amores Tudo bem com vocês? Sou a Dmyla Targo, para quem não conhece, sou a dona do Mila Space Já que está daqui ao calhas, clica no botão de inscrever-se E, sendo inscrito, aperta o sininho para não perder as notificações de vídeos novos Então, meus amores, hoje o vídeo é um vídeo muito rápido e muito básico Eu vou falar sobre factos sobre mim Factos que ninguém conhece Eu tenho já um vídeo aqui sobre 50 factos sobre mim No entanto, eu vou fazer um outro, atualizado Vai falar sobre mim Há uma trending, uma trend no Twitter Que é um like, um facto Então, eu fiz também para o YouTube E guardei alguns factos para vos contar Primeiro facto Sou bastante mimosa Tipo, não é que seja algo muito bom Eu sou muito mimosa, muito mimosa mesmo Adoro receber muitos mimos Segundo facto Gosto aqui Eu odeio que me pressionem Odeio Tipo, eu prefiro fazer as minhas coisas nas calmas E bem, devagar e bem Do que estar a fazer tudo às pressas E nunca sai como eu quero Como eu espero Nunca sai bem Terceiro facto Gasto muito dinheiro em comida Muito mesmo Tipo, às vezes eu nem percebo Às vezes é assim tipo Do nada Quando vejo já estou pobre Porque comi muito E às vezes nem de propósito Quer seja em restaurantes Quer seja em comida De comida Para comprar comida Para casa Quer seja Em fast food Gasto muito dinheiro em comida Quarto facto Há dias Tipo, hoje Há dias que eu acordo Bem desligada Tipo, não sei onde é que estou Não sei onde é que dia é Não sei Que horas são Não sei em que mês estamos Acordo muito desligada Fico tipo Onde é que eu estou Que isso eu Depois de uns minutos De acordar É que O girador liga E depois é o processo Mais rápido Quinto facto Eu sou uma pessoa Muito risonha E quando está tímida Quando atinge O nível Max De timidez Começa a rir A to Tipo, por tudo rir Por tudo rir Estou a rir Se disserem Passa uma mosca Estou a rir Então Quando Vocês Para notarem Que estou muito tímida É só notarem Em mim Olharem para mim E verem que estou a rir A toa Esse é o motivo De estar sempre a rir Quando eu tenho convidados Aqui no YouTube No canal Sexto fato Eu Amo Funk Como uma pessoa Angulana Amacuzuru Tipo, não é que eu não goste Coduro, mas Funk É um ritmo Sei lá Tipo, quais são os Fanks que eu ouço Novos Tem uma batida Fiz A letra pode até não ser Fiz Mas quando tem a batida Boa Esquece Eu vou amar muito Esse fã Alguém chegou aqui Olha Sétimo facto Às vezes sinto que eu sou Antisocial Não sei porque Normalmente as minhas amigas É que puxam mais por mim E é muito raro Eu estar sempre a puxar Pelas minhas amigas Ligar Principalmente Não sei Acho que isso é um pouco Mal Da minha parte Depois as pessoas Perdem o interesse E eu acabo por ficar Sozinha Odeio pessoas chatas Parem Parem mesmo Que não Não Parem Eu não sou uma pessoa chata E eu sei sempre Não está o meu limite Quando estou A conversar com outra pessoa E eu odeio Que as pessoas Atrapassem Os limites Delas Comigo Tipo Meu E tem um seguidor No Instagram Tudo muito bem Eu respondo todos os meus seguidores E não sei o que Mas tipo Há limites para tudo E a pessoa Nem sequer tem intimado comigo Nem sequer Conversa comigo em condições Nem sequer Nem sequer minha amiga E a pessoa Tipo Começa a mandar mensagem A pedir o meu número Como se fosse Obrigação minha Em dar o meu número Depois começa a fazer Videochamadas Depois começa a ligar No Instagram Tipo Eu te Eu aceitei Tu mandaste uma mensagem Para mim Porque tu és um seguidor E eu tipo Curto falar com vocês Seguidores Mas cada um com seu limite Por favor Não vamos ultrapassar O nosso limite Porque supostamente Falamos uma vez com a pessoa E achamos que a pessoa Já é a nossa amiga Já de confiança Debi Cunha Não Por favor Não ultrapassem o vosso limite Eu sou uma pessoa Cheia de moods E que Quando sai um álbum novo Uma música nova Não corre para ouvir Não tem pressa Não tem aquele Aquele feeling de Tenho que ouvir Tenho que ouvir Porque todo mundo está ouvindo Não sei o que Não Eu tipo Por exemplo O álbum novo do Drake Ainda não ouvi Não ouvi mesmo Era ouvir Tipo Ya Porque todos os meus amigos Estavam a ouvir Eu estava no ambiente Eles estavam a ouvir Mas sentar e ouvir Refletir o que é o álbum Não Eu tenho moods Tenho um álbum Que eu gostava de ouvir muito Do ano passado E que até hoje Tipo Fica como se fosse O lançamento Percebem Ya Então Para ouvir o álbum do Drake Eu preciso de Cair no mood Que me faça Com que eu ouça Aquele álbum A pessoa pensa muito Tipo Coisas ao mesmo tempo Por exemplo Eu vou sacar Que a pensar em banana Mas ao mesmo tempo Vai entrar vídeo Comida Escola Não sei o que Não sei o que E vem tudo ao mesmo tempo E quando vai para falar Baralha-se toda Começa a trocar Sai Começa a falar lixo Sou dessas Quem convive comigo Sabe Falo muito lixo Muito lixo Mesmo Não que eu me orgulho Mas falo muito lixo Décimo primeiro fato A minha mãe diz Que os meus pés São bonitos Mas eu não concordo Eu discordo Que os meus pés Sejam bonitos Porque eu não gosto Do meu dedo grande Do pé Eu não vou estar aqui A mostrar o meu pé Porque o meu pé é muito feio Além do feio É chato Não tem volume E eu não gosto disso Não gosto do meu pé Décimo segundo fato Sou uma pessoa Muito serelepe Sou uma pessoa Muito agitada E tipo Nunca para Tenho que estar sempre A fazer alguma coisa Porque se eu estiver Muito mole Passas alguma coisa Comigo Não estou bem Sou uma boa atriz A minha mãe diz isso Sem interpretar muito bem Sem omitir muito bem E a minha mãe disse Que eu devia entrar No teatro Para desenvolver Esse meu dom Se vocês quiserem Eu posso começar A chorar aqui agora Olha Mas não Não vou chorar Tanto é que as minhas amigas Não Já nem acreditam em mim Quando eu falo algo Porque estou sempre a brincar Com elas E etc Sou bem aventureira Isso podem ter a certeza Sou bem aventureira Alino em qualquer treino Se para mim estiver fixe Ya Vamos bazar Se para ti estiver fixe Ya Vamos bazar Tipo Gosto de experimentar coisas novas Gosto de me sentir free Gosto de sentir adenolino em mim Já dei soco no vidro Já dei soco no vidro Quando era mais pequenina Tanto é que tenho Uma cicatriz aqui no dedo Não sei se vocês vão conseguir ver Eu estava a brincar Sou criança Inocente Cheguei lá e Um soco no vidro Acho que eu queria abrir a porta E o que me surgiu foi dar um soco E não ter bom resultado Vocês lembram-se daquelas televisões grandes Que tinham em 2000 2001 2002 2003 Com uma cabeça Cabeça não Que tinha um famoso Vou deixar aqui para vocês verem Eu já caí com Essa televisão Eu tipo Estava a aumentar o volume Pendurando Para aumentar o volume E de repente Agarro assim a televisão E bom Tipo Lichamos mesmo Cada cena vai dar para a televisão Eu amo Sou fanática Por saltos altos Se eu pudesse usar Saltos altos Todos os dias Tipo Eu usava Sempre com as minhas Amo saltos altos Amo Eu adorava Dezembro Adorava mesmo Porque a minha família Tinha uma cena Que era acampar E sempre que chegasse Dezembro A partir do dia 27 Nós começávamos a organizar as coisas Para ir acampar A família toda ia Minha mãe fazava no dia 24 Então nós íamos já lá no dia 27 Iam para fazer no dia 31 Nós íamos já lá no dia 27 Então lá no dia 27 28 29 30 E quem fosse trabalhar Tinha que já no dia 31 Quem não tivesse trabalho Ia no dia 1 Dia 2 E tipo Era muito fixe Muito fixe Mesmo Acampávamos Estamos lá entre família DJ Música Comida Bebida Típico de algum ano Mas adorava Último fato sobre mim É isso em queixade E agradeço por continuar Até aqui No final do vídeo Êêêêêêê Foram tantos Tantos Fatos sobre mim O último... Arupção é Acho que é dessa Ou dessa Tem nessa Tem um ovo na axila Tem muitos ovos espalhados pelo corpo todo Mas Impressionam-me muito com esse da axila E com o que eu tenho no pé Faz um coração, são os únicos que me encantam Entretanto, meus amores Hoje eu acabei, esse fato é sobre mim Obrigada por estar a ver até aqui o vídeo Agradeço por teres te inscrito no canal Eu sei que me inscreveste Eu sei que não ia ser tão rude O ponto de não te inscrever no canal Eu sei que não se fez esse tipo de coisa tão mal Por favor, inscreve-se agora Gostaram? Boa atriz, né? Vamos, meus amores Um beijinho Um beijinho não Um beijinho muito grande Da Mila para vocês Um abraço Obrigada por estarem a ver até aqui Agradeço mesmo Tchau É nóis Não se esqueçam de se inscrever Partilhar o vídeo Comentar o que vocês querem Para vídeos novos Seguid lá nas redes sociais Que vão ficar aqui no final Partilhar muito o vídeo Com os vossos amigos e familiares Fazer seu favor, Danilo Besitos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.